Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Vamos lá, estamos aqui também com uma galera muito foda, todo mundo aqui na Cal, todo mundo de verdade, estamos aqui com o Dinata, fala aí Dinata. E aí Dato, e aí galera? Também temos aqui o Justin, fala Justin. Salve, salve caralho, o Juxi é extremo aqui. É nóis. Guto Gay do ThePlayerGamerBR, fala Guto. Fala aí galera, beleza? Também temos aqui o LG, meu parceiro do LG Gamerplay, fala aí LG. É nóis Datão, fala aí galerinha. Também temos aqui o Ti, fala Ti. Fala aí galera, beleza? Temos dois outros caras na Cal, mas eles estão mudos, um porque está trabalhando e está roubando o tempo do patrão ali, não escape. E o outro deve estar lhebendo o saco de alguém no Twitter. Meu Deus. Puta que pariu. Eita mano, como é que vai subir isso aí, mano? Porra, não mora, isso aqui parece a roupa do dragão, mano. É isso, a roupa do dragão mesmo. Deixa eu ver aqui. Ah velho, não peguei. Nossa. Pô, vai tomar no rabo. Vai você. Calma, calma, calma. Passei pertinho da roupa do checkpoint. Pô, tá que pariu. Ah não. Eu estou vendo que eu vou tomar um ajaio, ajaê, que aqui é... Aí peguei, caralho. Porra. Ai que... Ai caralho. Vai, 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 vai. Quais? 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 Quais o que? Quais? Quais, 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 quais. Oi, oi, oi. É o checkpoint. Conseguiu? É o checkpoint. Consegui nada parceiro, sou ruim disso aqui. Ha, doido.. Eu tô em último. Eu tô em nono, mas é porque... Ponto, eu tô em sexto. Aí sim. Vamos lá. Mano, toda hora acontece a mesma coisa. Eu dou uma aceleradinha ali. Cara, eu caí no mesmo lugar que você. Tem que pegar a manha do bagulho ali. Tem que fazer a cuiva. Ah, mano. Eu caio no mesmo lugar também, velho. Acredita? Que poxa. Ah, mano. Eu caí antes dessa vez. Consegui caí. Caralho de novo, velho. Ah, não. Lembrando que o link dos canais correspondentes que estão todos aqui vai estar na descrição. E também é Jesus. O link da corrida. É esse aí. Eu não peguei. Cara, eu tenho que parecer um piru esse daí. Nossa, mano. Que raiva, cara. Que bosta. Porra, que bosta, velho. Não peguei ali o checkpoint ali. Puta que pariu, hein. Passei perto. Pega. Pela da puta. Não pegou, velho. Vai tomando... Ah, não, cara. Agora eu pego, cara. Explutiu. Tremeu tudo aqui, velho. Tinha certinho, velho. O Bob foi numa espolôzão ali. Puta merda. Não, de novo, tiozão. De novo. Eu tô... É, explodiu. Eu tô pelo 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 do gato, velho. Ah, mano. Tá de zoeira, cara. Esse negócio aqui, mano. Ih, é da hora que eu coloquei duas voltas. Duas. Ah, não, cara. Ah, não. Duas voltas dá, pelo amor de Deus, né. Fica foder com nós, né. Eu não conhecia a corrida também, velho. Olha, cara. Eu caio no mesmo lugar, velho. Eu não passo o carro ali. Peguei, peguei, porra. Caralho, velho. Esse Adra pode ser muito... Eu sou horrível. Tem lógica, velho. Não vai de jeito nenhum. Tô na linha de chegada já, mano. Ah, mano. Vai tomando. Não passa não, não passa não. Vai, vai. Ah, mano. Você não vai perder a corrida, né. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Uma hora depois, com a mesma roupa, eu consegui pegar o meu carro do Joker. Já dá três minutos. O bagulho é muito simples, né, cara. Muito simples, porém, você vai perdendo a noção do filho. É, velho. O bagulho passa reto, mano. Parece esse ano. Toda hora eu quase pego e não pego. Eu caio bem no final. Quase. Quase, quase. Quase, quase. Quase, quase. Grande família, pô. Ah, caralho. Peguei. Poxa. Finalmente. Peguei segundo de novo, velho. Oitavo, mano. Já é louco, olha esse vídeo. Eita, porra. E agora? Como é que faz pra pegar esse bagulho aqui? Que tá no meio aqui? Você tem que pegar aqui no nobone. Tem que ir lá no looping, em Lua Ping. Caracas, mano. Vai, vai, mano. Ah, que tomando o rabo, fila da porra. Cara, eu passei reto. Na moral, tu gritou agora igual aquele cara. Ai, que delícia, cara. Ai, cara. O carro passou reto, que doce, velho. Ai, puta merda. Quer suco de laranja? Vai, 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 meu querido. Vai, meu querido. Ah, só passa, velho. Eita, pega. Como é que pega aquilo ali? Tem que entrar bem direitinho, senão ele passa e não chega, velho. Não, eu peguei, peguei. Onde entrar? Não precisava... Tem que fazer o looping ali, ó. Tem o meio looping ali. Looping ali na moral, vamos pegar. É, o segundo de novo. Vamos lá, que eu tô em sétimo de onze. Acho que eu sou o cara que vai dar o NC na rapaziada, né? Não, pior que não. Caralho, capite. Se o sexto passar, eu já tomo no NC. Já era. Você já passou de novo, Nato? Oxi, mano. Eu não tô conseguindo passar essa bagaça aqui. Tem que mapear certinho o carro. Olha o Dato caindo, olha o Dato caindo. Vai, 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 vai. Pega, 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 pega. Não, mesmo assim, meu carro passa, velho. Aê, moleque, peguei. Caiu explodindo também. Puta que pariu, hein? Eu peguei, mas, tipo, nem passou dentro no negócio, velho. Também passei dentro, passei de fora. Chupa, lixo, Thiago, seu bosta, seu cocô, seu verme, seu lixo, seu cocô minduânico. Os caras são tudo contra mim, velho. Por isso que eu gosto de mandar esses caras chupar. Por isso que eu gosto de mandar esses caras chupar. Vai, caraca, eu vou dar NC nessa rapaziada toda. Vai se fuder aí, porque aqui é boladão aí. Porque é monstro, monstro, moleque. Monstro, vem, monstro. Não, vai nincinho não, filho. Eu tô em décimo. Vai tomar nincinho. Vai tomar na beirada do ano. Vai tomar na beirada do ano. Olha, mano, o negócio, a segunda volta eu fiz de primeira, velho. Pizueira. Eu fiz de primeira, quase. Peguei, ó. All right. Oh, isso aqui é um right? Que porra é essa aqui? Rampa em peru? Rampa dragão. Tem lá que eu achei. É um tornado. Caralho, passei dentro do bagulho bolado, moleque. E aí? Cadê a porra do bagulho? Aê, moleque. Tudo extremamente descalculado, hein? Vixe Maria, agora vai terminar, vai terminar. É bingo, moleque. Peguei, peguei, peguei. Pega, pega, pega. Vai, vai. Não vou tomar. Caralho, eu vou gravar com vocês direto. Vocês são pior que eu, mano. Não consigo pegar duas vezes seguidas, mano. Olha a corrida que eu peguei. Essa coisa aqui. Vocês são pior que eu, porra. Tem que cair certinho naquele buraquinho ali, mano. É, mano. Não precisa não, cara. Eu tô certinho no buraquinho, não, velho. É o buraco da Xota aqui dali. É com o cuspo, com o jeito. Com o cuspo, com o jeito. Caralho, que é o retardado, mano. O Justin tá louco, Justin? Você já pegou o checkpoint, louco? Você já pegou a corrida, não, ó? Olha, eu peguei o checkpoint. Ah, foda. Agora eu pego essa porra de ato. O brisado do Justin já tinha pegado o checkpoint. Ele queria fazer de novo, velho. Você tá drogado, velho? Ah, não, não. Tá ali, eu peguei o barulho. Quem é que tá de antite branco? Tá ali o checkpoint ainda. Ah, não, não. O Justin não, era outra pessoa que tá com antite branco. Ah, puta merda. Tomei o N.C. Mais um N.C. Pra conta da galera. Vai segurando. Então é isso. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se você gostou, mais ainda favorita esses vídeos. Não é inscrito nos canais e se inscrevam. Se caso você gostou, vai aí na descrição. E dá aquela compartilhada no Facebook, onde você quiser. De nada, dá seu tchau pra galera. Falou, galera. Até mais. Justin. Valeu, galera. Falou. Guto. Valeu, galera. Falou. LG, minha flor. Valeu. Thiago King. O BRKS Chupating. O Tianz. Fala aí. Tchau. E também temos aí o Sport. Tá aí? Sport morreu. Fala aí, galera. Ah, o Sport dentro da garrafa, velho. Vai mexer. Então é isso. Desde já. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E... Fui.